Machado é pra Ribeirão, a esperança, a solução. Eleição. É hora de definir o futuro. E o futuro está nas nossas mãos. Por isso, é muito importante que você conheça a história de cada candidato. Assim, fica mais fácil saber quem tem competência pra governar a nossa cidade e quem tem compromisso com o seu desenvolvimento. Antônio Alberto Machado trabalha como professor de Direito na Universidade Estadual Paulista há mais de 30 anos. Especializou-se como mestre doutor na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Machado concluiu seu pós-doutorado na Universidade Coimbra, em Portugal. Autor de nove livros na área de Direito. Machado ainda foi professor na Escola Superior do Ministério Público. Machado está qualificado para ser o próximo prefeito de Ribeirão Preto. E se eu cuidar de você... E se eu cuidar de você...